a raça humana é uma praga a raça humana é uma praga ela preenche todos os requisitos de uma praga ela vai num lugar, ela destrói e vai pra outro mano, a gente promove o genocídio de algumas espécies, mano tanto de galinha, você sabe que tem tipo deve ter seis galinhas pra cada ser humano no planeta tem tipo 30 bilhões de galinhas, sacou? quer dizer, todas morrendo pra caralho e nascendo e a gente lá, mata e mata uma delícia, Nuggets, não, não tô reclamando só tô falando que a gente é filha da puta mesmo, mesmo mas elas só existem porque a gente comem elas tipo, a galinha nunca vai sair ela nasceu pra morrer, executada tipo assim, vive num cubículo, caga ovo, vai, vai, vai não serve mais, corta o pescoço, pintinho não cresceu joga no triturador e faz McNuggets animal, mas é isso ela só, aí, ah, mas não teria 30 milhões se a gente não é, mas ela, porra, é preferindo não nascer a ser uma galinha que vai virar frango assado, tá ligado? cara, se bem que na natureza eles iam virar comida também, né? Galinha existe na natureza? Acho que eles vivem uma vida um pouquinho mais digna né? Um pouquinho mais, tanto que existe todo o movimento, né, de free range cara, quem não, a galera que cresce galinha é solto ela só morre na, tipo, a gente só mata ela, mas aí ela viveu feliz, tá? a galinha em específico, pra mim, é um animal que foi desenvolvido no autocad, assim porque não parece um bicho que sai espontâneo na natureza é o dinossauro, literalmente, mano porra, tipo, a que ponto o dinossauro é quem vê o primeiro ovo, a galinha acho que a galinha vê bem depois de tudo, na verdade porque eu não consigo imaginar, tipo, uma selva vai lá, é um ambiente super hostil e aí chega não, a gente faz pensar agora, vamos ser, sei lá, daço te faz pensar, porra pelo menos, assim por que a gente tá comendo galinha e não tá comendo os leopardos? Porque eles faz o dele, né, mano? ele corre, a galinha nem voa essa bosta, não é verdade? não, mas pensa, a vaca a vaca é mó da hora, mas ela é meio indefesa é, tem chifre? é foda, é foda é foda quando, tipo tem chifre, foda-se eu acho, eu um dia pretendo me me tornar vegano eu acho de verdade foda e importante, assim eu não me sinto muito bem comendo carne de verdade, comigo mesmo não é uma pira nem tão ideológica, assim mas é que eu me sinto meio mal mas eu fico boladaço quando me mandam um vídeo de vaca pegando bolinha, velho olha essa vaca, ela ama ela pega bolinha, assim se você ama uns porque come outros essa é a pergunta mais fácil de todas porque eu não amo outros porque eu quero, irmão porque eu quero se você come estrogolófio porque não come merda porque eu não quero porque eu não como um cachorro porque eu não quero, mano simples, tá ligado? esse é o mais ridículo se você ama uns porque come outros porque eu amo uns tá no enunciado a resposta é, tá no enunciado tipo, se você ama se você ama sua mãe porque você tá comendo com a namorada a pergunta é tipo assim, tá ligado? não faz sentido mas você comeria o seu bichinho numa situação extrema? com certeza não, desculpa a Manola tornada eu não sei desculpem, mas eu comeria eles em caso de necessidade extrema eu já falei tanto que isso acontece em vários lugares, né? eu não consigo me botar nessa perspectiva quadrupedia é rango é rango até outros seres humanos às vezes eu não consigo me botar nessa perspectiva porque eu não sei porque o seu cachorro é um aperitivo, né, irmão? não dá um almoço, né, mano? não, mas eu tenho outro maior eu tenho um pastor belga eu tenho três três, quatro dias de alimento cinco, uma semana tem isso, né? tipo, minha eu prefiro não matar o Adilson do que viver mais cinco horas com o nutriente dele tipo, ficar agarradinho com ele e morrer mas, cara é muito louco você tentar se colocar na perspectiva de uma pessoa à beira de morrer de fome porque eu nunca estive lá eu não sei o que eu não sei o que que o ser humano vira sabe? tipo, eu briso muito nesses bagulho assim, tipo vendo gente na rua assim eu falo, tipo mano, esse cara tipo, ele tá em que estágio tá ligado? tipo, até onde vai o corpo humano assim, tipo o que o ser humano é capaz de fazer? por isso que eu acho ridículo quando a pessoa fala tipo, ver, por exemplo lá, o acidente de avião nos Andes aí, eles comeram uns aos outros aí, eu jamais comeria você não sabe? aí, o cara cortou o próprio braço pra se salvar lá dos 127 horas que horror eu não faria isso mano, você não tava lá velho na hora que apertar mesmo você acha que eu monarque, se eu me desculpava se você morrer na minha frente eu como sua coxa nos Andes não, eu também eu como, mano os caras, foda-se eu já morrer eu não ia querer comer se eu comer e se você não morrer na minha frente eu te mato só pra poder te comer é porque eu não vou te comer vivo também ah, que droga, velho ninguém come vivo eu se eu morresse numa situação dessa eu ia, mano antes de empacotar eu ia falar ô, come eu, hein é um desperdiço, né é assinar o termo pode comer pode comer é tipo assim no doador de órgãos assim, ó pode pegar todos caralho, foda que eu não lembro o nome mas é um filme da Netflix que é uns caras que tão numa parada que parece uma prisão e aí vai descendo ah, o poço o poço nessa vibe meio como é o nome daquela série da bela tchau lá é bem a vibe é um bagulho meio a casa de papel esse negócio assim eu digo assim meio adolescente emocionado ah, é até é espanhol também? então é isso é isso é isso que eu quis dizer é só isso que eu quis dizer tem uma cena lá dos caras cortando elástica dos outros pra comer, cara caralho tem uns bagulho assim então, aqueles Ramon serrano, sabe? pata negra é a perna de um presunto é a perna de um porco tá ligado? a gente fica tirando o galvão fica o galvão fica postando vídeo no twitter com a pernuna de um dromedário eu nunca vi o galvão por essa porra porra pra fazer o merchan do vinho dele, né? é super acessível, cara ele fala gente, quem é que nunca fez um jantar com isso aqui? aí tem uma perna de um bicho que eu não conheço nem se eu estudar três anos de biologia eu não vou saber de qual reina esse bicho pensa não, aquilo lá é perna de porco só que ela passa por um processo de cura foda e aí chega no mercado algumas versões dela por tipo 500 reais caralho aí a galera tem em casa pra tirar lascas esse presunto ele é bom pra caralho você come ele cru mas ele é totalmente curado não tem mais nenhuma suculência ele é seco parece um presunto mesmo só que feito diferente não é processado né? que nem presunto ele é meio melhor ele é curado em umas prateleiras esse é um monte de perna de porco e a galera arranca é bom pra caralho só que é muito caro mas aí pra esses caras é um galvão bueno da vida é muito dinheiro é muito caro mano eu vi quando eu fui pra Espanha tipo você chega no aeroporto e tem essa porra assim tem uns pedaços gigantes de ramon assim aí tipo tem é muito caro ramon ramon ibérico é cara em euros é cara em euros eu comprei esses dias eu comprei um pedaço de queijo que é um como é? parmegiano regiano sabe qual é? é o parmesão tipo original apesar do nome ter pego no queijo parmesão que a gente conhece aqui também é tipo o nome científico ele é tipo que nem o champanhe sabe assim não o champanhe é só o que vende champanhe na França essa porra tem uma regulamentação mesmo do parmegiano regiano que vem da região da puta que é o pariu lá da Itália eu comprei uma lasquinha que é muito caro eu paguei 35 reais em tipo assim não dá pra pôr no pão mano sério? é sério é pra você comer assim pegar um cubo do negócio e tomar junto com a cerveja então é só é pra degustar não tem um sabor vale 35 reais não vale porque isso em queijo de verdade dá pra comprar várias gramas de queijo mas pela experiência vocês aí que são ricos você pode comer queijo você come queijo tô comendo quase eu só larguei pra sempre assim depois de tudo os fast food e na comida do dia a dia eu larguei a farinha branca glúten porque eu não sei se me faz mal mas de resto tô comendo um chocolatinho tô de boa feliz por você é tô aí uma farofa mas